Há vistos, eu havia falado na semana passada que a gente estaria colocando essa carta e acabou não ficando, e hoje ela vai ser colocada no próximo dia 21, no sábado agora, às 19h30, o pastor Ebenésia da Conceição da Igreja Batista Jardim Lívia, em Suzano, está convidando para, juntamente com o Ministério de Educação Cristão, o Ministério de Ensino, está participando de um tema que é simplesmente cristão, então, próximo sábado, 19h30, se você não tiver nenhum compromisso, você poderá estar aparecendo ali, e, eu creio, que aqui na nossa igreja, nós vamos ter, no próximo domingo à noite, nós vamos ter a celebração da nossa ceia, no sábado agora, 18h, 7h, vai ter o feriado, né, quinta-feira, sábado vai ter, é, como vai ter o feriado, quinta-feira vai ser feriado, né, e, aí, tem gente que já emenda tudo, então, depois, você que faz parte da turma do curso de Libras, converse com a irmã Edna e veja, né, se vai dar, isso, então, fica melhor, nesse sábado agora, não ter, e no outro sábado, então, a gente vai ter, e a noite, não ter esse de vir, que nós teremos a nossa ceia, na quinta-feira, passada, nós tivemos uma surpresa, aqui, dirigindo o culto, né, Doutor? Então, você não, não pode perder, agora, nessa próxima quinta, nós vamos ter uma outra surpresa, para dirigir o culto, a gente não pode falar, que é, né, maçom, se falar, a surpresa, e o pessoal vem, é, então, não pode falar, que haverá uma surpresa, na próxima quinta-feira, dezenovem e trinta, nós teremos o nosso culto de oração, que, novamente, será dirigido por uma irmã, que será a irmã Sônia Amorim, né, mais alguém tem algum aviso? Pelo seguinte, não, terça-feira, Zé? Eu já não sei, que era maior, mas é a casa da irmã, né? Casa da irmã, né? A casa da irmã, do dia. Ah, ok, ela já saiu do hospital, já está em casa, né, Jesus, que é, e vamos lá fazer, essa oração de agradecimento, foi um milagre, né? Eu já fui, fiz uma visita, e ela ficou muito feliz, eu achei ela bem mesmo. Ah, amor. Eu li, orei com ela lá, que é o templo, lá com a casa. Ela ficou patente. É, isso é bom, né? Então, nós vamos, agora, passar para o nosso momento de louvor, convido os irmãos, do grupo de louvor. E aí E aí E aí Obrigado.